CAPÍTULO 266 – TRIPLEO ASSASSINATO DO REI DE SANGUE TRADUÇÃO, DO CORRAN REVISÃO, ZEZIN BANG Uma onda de sangue subiu para os céus e até as nuvens nos céus se separaram. A rica verdadeira essência surgiu no ar como ondulações na água, visíveis até a olho nu. Esta verdadeira essência se dispersou, atingindo a barreira de proteção da arena e depois se reunindo. Para o público, era como se toda a arena marcial tivesse sido coberta com um fraco tom vermelho, parecia que o sangue flutuava por todo o lado do céu. Primeiro assassinato do rei de sangue ondas infinitas. Zangenzal gritou alto e a espada tesouro em sua mão tornou-se sangue vermelho brilhante. Uma energia rica sangrenta de repente entrou em erupção avançando, foi como se incontáveis sequências de ondas de sangue estivessem emitindo no ar. Quando Zangenzal cortou com seu sabre, era como se todo o mundo estivesse coberto pela energia do seu sabre, ele poderia cortar o que quisesse. Assim que Lin Ming enfrentou a energia desse sabre que parecia ondas maciças de sangue que apagavam o céu, Lin Ming também ficou incomparavelmente sério. A verdadeira essência foi aplicada na lança pesada profunda e suave e afluído como seda se ativou. Ao mesmo tempo, inúmeros flashes de trovão se arqueavam em torno do corpo de Lin Ming, a influência da lança transformando em um dragão. Uma lança estocou com um impulso imparável. Cinco mil filamentos vibrantes da verdadeira essência bateram contra a onda sangrenta. Peng Sob a verdadeira essência vibrante, as ondas de sangue se transformaram em um banho de sangue. Parecia que lótus vermelho estavam florescendo no céu. À medida que as ondas de sangue foram rasgadas, a lança de Lin Ming e o sabre de Zangenzal colidiram no ar. Uma luz vermelha de sangue brilhou e a lança de Lin Ming perfurou a cortina de sangue, imparável. Zangenzal ficou chocado em seu coração. Esta lança de Lin Ming parecia simples, mas havia princípios profundos e verdades esotéricas contidas dentro dela. A força majestosa do mundo, o poder de vibrações estranhas e o trovão roxo selvagem, todos esses três poderes se fundindo perfeitamente, criando uma força implacável. Neste momento, ele percebeu a força de Lin Ming. Não era que Fang que era fraco, só que Mugubuyu e Lin Ming eram muito fortes. Essa foi a única razão pela qual Fang que foi completamente derrotado. A lança longa era como um dragão, depois de atravessar a névoa de sangue, perfurou o peito de Zangenzal. Neste momento crítico, Zangenzal usou a palma da mão como um sabre e cortou em direção a lança pesada profunda e suave. Klang O impacto intenso fez com que a lança pesada profunda e suave se curvasse instantaneamente como uma lua crescente. Zangenzal apertou os dentes quando ele recuava para trás, a mão direita já estava vermelha por causa do sangue. O que? Uma lança derrotou o primeiro assassinato do rei de sangue de Zangenzal e ele também ficou ferido. Isso é muito estranho. Lin Ming não usou uma habilidade marcial durante esse ataque de lança. Pode haver tal força sem uma habilidade marcial. Quão aterrorizante seria se ele usasse uma habilidade marcial. Para a maior parte da audiência, seja a Zangenzal ou Lin Ming, ambos lhes davam uma sensação insondável. Durante a última reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios, ele alcançou os 20 melhores. Agora, durante este reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios, ele havia derrotado Liu Yan com apenas um único ataque do sabre. A força de Liu Yan provavelmente entre os 10 melhores, mas ele ainda poderia estar em torno do 12 graus ou 13 graus lugar, ele definitivamente não era uma pessoa fraca. Não havia que mencionar nada sobre Lin Ming. Contra Fang Qi, ele o derrotou como se estivesse apenas cortando um melão. No entanto, essas partidas não foram suficientes para explicar completamente o nível dessas duas pessoas. Todo mundo sabia disso antes da luta que nenhum deles usou toda a força para lutar. Esta seria uma batalha verdadeiramente poderosa. Eles pensaram que a diferença de força entre Lin Ming e Zhang Yan Zhao não era muito distante, mas nunca pensaram que Zhang Yan Zhao seria um grau ferido e tão rapidamente também. Dois graus ancião, Zhang Yan Zhao parece estar em perigo. Este Lin Ming só usou um impulso de lança casual sem qualquer habilidade ou técnica marcial e ele conseguiu superar o primeiro assassinato do rei de sangue de Zhang Yan Zhao. Desde que Zhang Yan Zhao estava competindo, então, naturalmente, as pessoas da família Zhang também vieram. O líder do grupo era o 2 graus ancião da família Zhang. Nenhuma habilidade marcial. E, você está enganado. A habilidade de lança de Lin Ming fundiu muitos princípios desconhecidos dentro, cada movimento que ele faz é o mesmo que uma habilidade marcial. Enquanto o 2 graus ancião olhava para as duas pessoas no palco, seus olhos profundos brilhavam intensamente. Não se preocupe, esse impulso de lança casual é poderoso e não seria estranho se ele tivesse outras cartas em sua manga, mas o primeiro assassinato do rei de sangue que Yan Zhao acabou de usar era o movimento de sabre mais fraco. O 2 graus movimento de sabre será três vezes mais forte. E o 3 graus movimento de sabre será três vezes mais forte do que o 2 graus. Partir o 1 grau sabre não significa nada. Na arena marcial, os olhos de Zhang Yan Zhao estavam brilhando. Lin Ming, sua força me surpreende. Mas você está enganado, se você acha que vai me derrotar com tanta facilidade. Como Zhang Yan Zhao disse isso, o sabre na mão começou a brilhar. O piso sob os pés de Zhang Yan Zhao começou a ser pulverizado por ondas de ar violento. Segundo o assassinato do rei de sangue, extermínio de deuses e de fantasmas. A energia do sangue no ar parecia incinerar e um vórtice carmesim apareceu no sabre de Zhang Yan Zhao, absorvendo instantaneamente toda a energia de sangue em todos os lugares, limpando até mesmo o céu. De repente, a energia condensada no sabre ficou várias vezes mais forte do que antes. Lin Ming ficou assustado. MMM Uma vez que a energia de sangue do 1 grau sabre foi fundida no 2 graus, o poder realmente aumentou tanto. Isso é pelo menos 3 vezes mais forte. Lin Ming franziu a testa. Não era como se ele não pudesse bloquear esse sabre, ele poderia. O problema era se o poder do 2 graus sabre já tinha aumentado tanto, então como seria o 3 graus sabre? Bang! As ondas ardentes de sangue surgiram em direção a Lin Ming. A energia do sabre era como um rio enorme que de repente tinha sido repentinamente solto de uma baragem, resultando em uma inundação imparável. Enfrentando uma energia de sabre que até cobria os céus, Lin Ming ativou instantaneamente o rock dourado quebrando o vazio, seu corpo era como uma sombra enquanto recuava. Ao mesmo tempo, a lança pesada profunda e suave atingiu como uma serpente. Flores na tempestade. Puff 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 Naquele momento, Lin Ming perfurou com centenas de ataques de lança. Cada lança continha o poder do trovão fundido com a verdade verdadeira vibrante. Neste ataque contínuo, a onda maciça de sangue continuou por centenas de pés, empurrando Lin Ming para a borda do palco antes de finalmente se dissipar. O público ainda não conseguiu responder a essa rápida inversão da batalha. Pouco tempo antes, Lin Ming havia quebrado um grau movimento de sabre de Zhang Yanzau e até o feriu. Agora, Lin Ming foi empurrado pelo dois graus movimento de sabre de Zhang Yanzau. Só poderia haver uma explicação e era que o triplo assassinato do rei de sangue de Zhang Yanzau tornava-se cada vez mais poderoso com cada movimento de sabre. Não só isso, mas a disparidade entre cada ataque era gigantesca. Em caso afirmativo, então, quão forte seria o 3 graus movimento de sabre? Como Lin Ming lidar com isso? Os discípulos dos 36 países não podiam deixar de sentir-se nervosos por Lin Ming, com os rostos escorrendo suor devido à ansiedade. Haha boa! Um ancião da família Zhang Yanzau Em todas as partidas de Lin Ming até agora, ninguém conseguiu empurrá-lo para trás. Agora, ele estava realmente forçado a recuar centenas de pés pelo movimento de sabre de Zhang Yanzau. Além disso, este era apenas o 2 graus movimento de sabre do triplo assassinato do rei de sangue. O 3 graus movimento de sabre seria 3 vezes mais forte do que o 2 graus movimento de sabre. O ancião da família Zhang queria ver como Lin Ming seria capaz de bloquear isso. Yanzau já ganhou metade da batalha. Agora, mesmo que Lin Ming tenha uma carta na manga, ainda pode não ser suficiente para bloquear o 3 graus movimento de sabre. Milímetro Se Yanzau puder derrotar Lin Ming aqui, então seria uma grande vantagem para a reputação da minha família Zhang. Esta partida é muito importante. O segundo ancião falou com confiança enquanto acariciava sua barba. A família Zhang estava escondendo suas forças nas últimas centenas de anos. Agora, finalmente era hora de começar o seu retorno, não havia qualquer significado em se privar e constantemente esconder os recursos de sua família. Pelo contrário, o que eles tinham que fazer era expandir a influência de sua família. Quanto mais influência eles tivessem, maiores poderes poderiam contratar para se juntarem à sua família. Ainda existe o último movimento de sabre. Lin Ming, eu quero ver como você vai bloquear isso. Como Zhang Yanzau disse isso, todo o seu corpo entrou em erupção com uma onda de essência verdadeira. Ele ergueu o sabre da onda carmesim, alto acima de sua cabeça e todo o sabre começou a resplandecer com uma luz brilhante. A verdadeira essência de seu corpo era como uma inundação que estava sendo enviada para a espada-tesouro em suas mãos. Lin Ming podia sentir claramente que as reservas de verdadeira essência no corpo de Zhang Yanzau estavam rapidamente esgotando. Isto é verdadeiramente digno de ser chamado de espada-tesouro de grau terra de nível baixo, pode realmente armazenar tanta verdadeira essência. Quando Lin Ming usava a aniquilação fogo-trovão, ele consumiria instantaneamente 40% de sua verdadeira essência e era porque ele tinha que restringir sua verdadeira essência na força do deus herege. A semente do deus herege era simplesmente um poço sem fundo. Mas se Lin Ming tentasse derramar sua verdadeira essência na lança pesada profunda e suave, não demoraria muito para que a capacidade de verdadeira essência da lança pesada profunda e suave atingisse seu limite. Olhando para isso e a partir deste aspecto, a disparidade entre um tesouro de grau humano e um tesouro de grau terra de nível baixo era simplesmente como nuvens e lama. Não é de admirar que seja dito que o triplo assassinato do rei de sangue precisa do sabre tesouro grau terra de nível baixo, o sabre da onda carmesim para mostrar seu poder, era por esse motivo. Um tesouro grau humano simplesmente não poderia conter tanta verdadeira essência. Dentro de um longo tempo, Zhang Yanzhou já havia derramado mais de 50% de sua verdadeira essência no sabre da onda carmesim. Além do consumo dos dois últimos movimentos de sabre, Zhang Yanzhou nem tinha nem mais 30% de sua capacidade total verdadeira essência. Esta é a minha habilidade mais forte. Assassinato absoluto do rei de sangue e colapso dos céus e da terra. Zhang Yanzhou gritou alto e de repente ele se levantou várias centenas de pés no ar, tudo sob seus pés ficou indiferente. Os olhos de Lin Ming se arregalaram. O poder do sabre de Zhang Yanzhou era na verdade três vezes mais forte que o último. Ele continuou aumentando três vezes cada vez. Em comparação com um grau movimento de sabre, o três graus movimento do sabre de Zhang Yanzhou era nove vezes mais forte. Mesmo que Lin Ming utilizasse a força do deus herege e aumentasse seu poder em 60%, ele ainda não seria capaz de bloquear esse sabre. Se ele desejasse enfrentar seu oponente de frente, ele precisava usar o dragão roxo de inundação do trovão divino ou a aniquilação fogo-trovão. No entanto, Lin Ming não queria usar esses dois trunfos contra Zhang Yanzhou. Isso porque ele ainda tinha outra carta na manga – o sangue da escama inversa. Com a fusão da verdadeira essência cor índigo da energia do dragão verdadeiro ela continuamente cresceria, sem parar. Não só esse tipo de verdadeira essência conquistaria, mas ela era capaz de romper qualquer defesa, sendo tenaz e difícil de destruir. Embora não fosse eterna como uma essência da chama, se alguém desejasse destruí-la, eles precisavam de múltiplas vezes a verdadeira essência para desgastá-la. Este era o conceito eterno que existia para sempre dentro do dragão verdadeiro, poder eterno e imortal. Quanto ao presente Lin Ming, ele não conseguiu alcançar a verdadeira imortalidade. Isso ocorria porque seu cultivo era limitado e ele não conseguia exibir o poder total do sangue da escama inversa. Mesmo assim, essa infinita e verdadeira essência não era tão fácil de destruir. Pua! Com o grito ressonante e majestoso de um dragão, a aura de Lin Ming atingiu as nuvens, perfurando os céus e o sangue da escama inversa se fundiu completamente com a sua verdadeira essência. Naquele momento, Mu Qingong, que estava sentada no grande salão, ficou chocada em seu coração, seu rosto bonito de repente mudando de cor. Isso, isso é! Mu Qingong morava na ilha da Divina Fênix por muitos anos e ela tinha a linhagem do pássaro vermelhão injetada dentro de seu corpo. Quando ouviu aquele grito alto de um dragão a um momento, ela sentiu que a linhagem dentro do corpo tremia de medo. Poderia, esta poderia ser a estranha linhagem do dragão de inundações que Kianil mencionou. Ela olhou impotente como a sombra de um dragão de inundações apareceu atrás de Lin Ming mais uma vez. Comparado com o anterior, desta vez era ainda mais real. Quanto mais ela olhava, menos parecia com um dragão de inundações. Era como se... Como se fosse, um dragão verdadeiro. Manifestação de um dragão por uma lança longa. Era um dragão verdadeiro azul e genuíno manifestado. Céus! Quantos anos ele tinha de novo? Um gênio da lança deste nível era sem precedentes dos tempos antigos até agora. Bang! A verdadeira essência vibrante que continha a energia do dragão verdadeiro intensamente impactou contra o assassinato absoluto do rei de sangue. A verdadeira essência de Lin Ming transformou-se em uma cor azul profunda, destacando-se em um forte contraste com o vermelho escuro e profundo que manchou em todos os lugares, era uma visão incomparavelmente deslumbrante e esplendorosa. Era como se o espaço fosse destruído. Intensas ondas de choque vermelhas impactaram violentamente em todos os lugares, ondas de sangue alarmantes tremendo. Mas no meio dessas ondas loucas e turbulentas, a luz azul de uma lança brilhante atravessou, estocando direto contra o peito de Zhang Yanzal. A expressão triunfante de Zhang Yanzal instantaneamente congelou. Puff! Era como se o peito fosse atingido por uma montanha. Zhang Yanzal cuspiu um bocado de sangue e ele voou para trás como um boneco quebrado. Sangue a sab�敢ar que deus é umuelle feitaditim para teoria! A gente sentida Eu Mem